Bom dia pessoal, eu vou fazer hoje uma receitinha aqui de creme branco e um macarrão simples, tá? Mas antes de tudo pessoal, vai deixar o seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho para estar recebendo os vídeos e a gente está postando vídeo todo dia agora, tá? Então pessoal, vamos lá, a panela minha já está no fogo aqui Aqui já tem a panela com água, para colocar o macarrão E aqui eu vou fazer o molho branco já E aqui está o feijão fervendo, aqui tem arroz que a minha mãe está fazendo Então vamos lá Três colheres de manteiga, no caso que eu estou usando margarina mesmo Três, abaixa um pouco, a panela está quente já Três colheres de margarina Três colheres de trigo Agora vai adicionando pessoal, 350 ml de água Então tá bom E estou batendo aqui para não ficar bolinha do trigo, pode estar dissolvendo ele direto no leite. Aí pessoal, eu já acertei o sal aqui, o sal é a gosto. E aqui minha água de macarrão que está fervendo, o feijão da minha mãe que já ficou pronto. Feijãozinho novo. E aqui o arroz que está aqui ainda, não abriu. E aqui a água que está fervendo, vou colocar o macarrão. Já coloquei o fio de óleo. Pessoal, aqui está engrossando aqui o nosso molho, molho branco. Já coloquei uma pitadinha de sal. Vou estar colocando aqui um pouquinho de orégano. No caso aqui pessoal, não é orégano não, vou usar o manjericão, meu orégano acabou. Vou colocar uma pitadinha de manjericão. Fica muito bom também. Como que eu não tenho o orégano, eu coloquei manjericão, desidratado. Então, dá um sabor muito bom também. Está quase pronto, daqui a pouco já vamos finalizar. O macarrão aqui já está cozinhando. Aqui está o feijão. Aqui pessoal, olha, o arrozinho. Olha, o alho minha mãe coloca assim por cima, pessoal. Para a pessoa não ver, é que aqui em casa a pessoa não gosta de alho, então não pode ver. Então minha mãe coloca e aparece assim, olha. Esse aqui é arroz de minuto, viu? Aquela é arroz de minuto de panela de pressão. Eu não sei se eu já ensinei, não lembro. Acho que eu já ensinei no vídeo já. Tem alguns vídeos aí ensinando o arroz de minuto. Mas logo, logo vou fazer outro novamente. Esse aqui é arroz de minuto de panela de pressão. Ó, o alho já sumiu, ó. Se você só passar assim, o alho some no arroz. Aí todo mundo come o alho. O alho é muito bom, né gente? E a pessoa nem sabe quem está comendo o alho. Olha isso, gente. Arrozinho soltinho, ó. Ó. Então aqui está o nosso arroz. Aqui está o... O macarrão gozinhando. E ali, pessoal, ó. Tem uma carne assana, ó. Vamos colocar pra cima pra vocês estarem fazendo. Vou colocar aqui em cima. Dá pra ver? Olha que bonito está ficando, gente. Daqui a pouco está pronto. Olha isso. Aqui o nosso molho. O fogo aqui está no baixo, viu gente? Por isso que eu não estou ligando. Mas, ó. Está no fogo baixo. Daqui a pouquinho eu vou adicionar o creme culinário. Quem não tiver o creme culinário pode usar... Ó. Creme culinário. Quem não tiver pode usar o creme de leite mesmo. Hoje eu tenho o creme culinário. Mas é a mesma coisa o creme de leite, viu gente? E o macarrão está cozinhando aqui, ó. Dá uma mexidinha pra não grudar, ó. Olha isso, gente. Fica muito gostoso. Deixa eu experimentar aqui o molho. Talvez chegou no sal. O sal está bom? O sal está bom, viu gente? Ó. Dá um molho consistente. Ó. Vou deixar ele cozinhar bem pra não ficar gosto de trigo, né? É que o fogo queimeu. O fogo aqui está com a boca meio entupida. Está bem devagar. Mas, daqui a pouquinho eu já vou adicionar o... O creme culinário. Pessoal, daqui a pouquinho eu volto montando pra vocês, finalizando. Pessoal, voltando aqui, ó. O macarrão aqui já vou escorrer ele, ó. Já está cozido. E o molho aqui já apaguei o fogo. Pessoal, lembrando que eu coloquei também um pacotinho de salzão. Tá? E, ó. Agora eu vou colocar o creme culinário. Tá? Ó. Ó. Ó que creme culinário. Pessoal, lembrando, não deixa o fogo aceso. Senão não dá certo. Apaga o fogo e coloca o creme de leite ou o creme culinário. Se você tiver aí. E, ó. E mexe. Aí, gente, já tem um pedacinho aqui de mussarela e um pedacinho de presuntado. Aí vocês podem estar colocando também. Eu vou colocar aqui pra aproveitar, ó. Aí vai derreter o queijo. Pode cortando assim, porque está quente, né? Não derrete. O macarrão aqui já apaguei o fogo. Vou escorrer ele. E eu vou finalizar aqui. Eu tô colocando aqui a mussarela que eu tenho aqui. E vou colocar um pedacinho de presuntado também. Pode cortar, pessoal. Do tamanho que vocês fizerem, tá? Cortar assim, mas mais fininho, né? Dá um sabor bom. Eu tinha esquecido desse pedaço aqui, senão eu já tinha cortado. Então, eu tô improvisando aqui. Cortando aqui na hora. Mas, deixa cortadinho antes, né? Que é melhor. Eu tinha esquecido que eu tinha isso aqui na geladeira. E fica bom também. Pessoal, eu vou escorrer o arroz, o arroz não. Feijão, o macarrão. E volto daqui a pouquinho, tá bom? Pessoal, voltando aqui, ó. Vou misturar aqui o creme branco, ó. Com mussarela e o resunto. Essa panela aqui vai ser pequena. Vou ter que trocar, gente. Eu vou jogar tudo aqui em cima, aqui, ó. E vou trocar a panela. Tá, já já eu volto. Eu vou trocar a panela aqui também, ó. Tá bom? Pronto. Pessoal, voltando aqui, eu troquei de panela, ó. Pra ficar, né? Pra não fazer caca. De derrubar, né? Olha isso, gente. Olha o queijo derretendo, ó. Vou colocar mais um pouquinho de manjericão. O restinho só aqui. Pessoal, vou finalizando aqui o vídeo. E esse foi o vídeo de hoje. Nosso macarrão com creme branco. De improvisei aqui, coloquei um pedacinho de mussarela, um pedacinho de presuntado. Gente, olha isso. Muito gostoso. Olha isso, o queijo derretendo. Olha. Olha o queijo derretendo. Muito saboroso. Pessoal, então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha os vídeos, comenta os vídeos também. Tá, jóia? E vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. E tchau.